Eu digo que celebrar a festa das Santas Chagas é primeiro um agradecimento ao Senhor pelas graças recebidas. Segundo, é apresentar as nossas súplicas e uma prece ao Cristo nas suas chagas dolorosas e gloriosas. Nós estamos no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, estamos no coração da obra evangelizar é preciso e estamos com o Senhor das Santas Chagas. Por isso, vamos receber o estandarte do Santuário, da obra evangelizar, do próprio Cristo ressuscitado com a imagem de Jesus das Santas Chagas, cantando. Venha derramar o teu sangue reventor, curar as minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue reventor, curar as minhas feridas, sarar a minha dor. Vou tu acharás de amor, vou tu acharás de amor. Vou tu acharás de amor, venha derramar o teu sangue reventor. Viva a obra evangelizar, curar as minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue reventor, curar as minhas feridas, sarar a minha dor. Viva Jesus das santas chagas. Viva as chagas de amor. Venha derramar o meu sangue redentor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o meu sangue redentor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Vou tuas chagas de amor. Vou tuas chagas de amor. Quero entregar. Quero entregar nas chagas o mundo que anseia por restauração. Quero entregar nas chagas aqueles que padecem na escuridão. Venha derramar o meu sangue redentor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o meu sangue redentor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Vou tuas chagas de amor. Por tuas chagas de amor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Vejamos o seu estilo de vida. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Sacra minhas feridas, sarar a minha dor.